meu, que papo extraordinário ter a nutrição nisso aqui, porque assim teve gente que falou, ah, eu tomo isso aí que tu tomou e não deu nada até a pessoa que me deu nada, falou, meu, já dei isso pra outras pessoas e não deu nada eu acho isso até injusto porque mesmo assim que deu pô cara, tu quase destruiu a vida de uma pessoa na semana que eu tomei, uma mulher lá em Balneário ela se jogou no sétimo andar então assim, eu também tentei pular da sacada de casa, então assim foi muito grave, antes de contar o que aconteceu eu nunca esqueço no quarto dia tomando subetramina, escondido da minha esposa ela comprou pizza cara, parecia que eu tava comendo isopor assim sabe quanto perde, olha que eu gosto de pizza eu perdi totalmente a vontade aquele dia eu me preocupei eu comi um pedaço, tava quente, parece que tava gelado cara, mexeu de um jeito comigo que foi uma loucura então assim, eu perdi 20kg na época com esse remédio, mas eu fiquei 6 dias sem dormir olha o meu peso olha o meu tamanho tem uma fase totalmente eufórica eufórico tripolar, na verdade, né? porque tipo assim perdeu o sono não tem necessidade de dormir e a afetamina, na verdade a subetamina é uma medicação boa é um antidepressivo, na verdade que ele tem o poder de inibir o apetite literalmente, é uma medicação boa a gente passa pra pacientes mas de forma regular pacientes que não tem compulsões e aí por diante como os opdênios não pode passar por pessoas que tem compulsões ele se exagera e quer mais, mais, mais o fato é que tu voltou foi difícil mas voltou eu achei que eu não porque uma fase o surto que ele teve foi um surto psicótico atrolado com alteração de humor naquela fase foi difícil porque tipo assim não dorme aí com estimulante ainda é como ele falou mas cada corpo é um corpo, cara tem gente que toma propalonol 10mg topiramato 10mg não acontece nada tem gente com 15mg dá formigamento parece que vai morrer, cara aí que vai a importância de fazer as coisas no caminho certo eu vejo o pessoal tomando freio pro porex no mercado negro ou o venvance que agora entrou para tratamento também de emagrecimento mas é uma medicação pra concentração eu tomo venvance pra concentração automaticamente ele tira um pouco do apetite e muito e te faz focar dá energia pra amarilhar pra tudo é uma excelente medicação mas eu tenho indicação um neuro me passou né assim, às vezes o paciente vai pra lá no consultório e diz eu quero emagrecer, doutor eu falei, bom né emagrecer mas primeiro vai ter que fazer atividade física terapia eu vou lhe passar uma coisa que é a bupropiona que ajuda a baixar aumentar a dopamina ela vai dar logo a satisfação então você não vai ter necessidade tanto de comer né posso passar um topiramato pra você pra inibir bastante tira os caras de fumar vai tirar você de uma bala sete bela da paçoquinha vai tirar você da paçoquinha com certeza só que tem que segurar o topiramato porque tem os efeitos colaterais dele o cara fica com amnésia esqueceu esqueci que eu tenho um fusca esquece esquece esqueci que eu tô na live unic eu pensei que tava na série oh agora isso não acontece é um fusca mesmo é um fusca novo fusca novo o teu é um fusca dele não dele é nutella coisinha nutella coisinha europeia então assim mas é uma coisa séria agora entrou as vezes eu faço umas fórmulas legais que é o neotrexona que é uma medicação pra bebida associado com topiramato e ibupropiona mas é pra paciente que tem compulsão e é um período eu falo assim filho isso aqui é um período vai procurar com outro médico se tu não criar vergonha na cara eu quero que tu vá embora daqui porque esse paciente se ele não levar o tratamento a sério ele prejudica eu eu é o meu CRM que está em jogo é o teu CRP que está em jogo se esse cara não levar a sério eu não quero mais paciente que não queira comprometimento cara você fala assim pro teu paciente mesmo como é que é se você não fizer o que é correto daqui seis meses você vai procurar outro médico porque tá colocando o meu CRM em risco o abençoadinho eu falo bem assim abençoadinho pra dizer o o mula seguinte se eu passei essa medicação pra tomar ai doutor eu fui esperar pra ver os exames se não der alterado quem falou que der alterado? o Google quem falou que der alterado? a farmácia do 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 pô pô velho o balconista chegou lá falou pra ti que isso aqui é pra convulsão e tu antacreditou pelo amor de deus cara o cara estuda seis anos faz três programação mestrado pro balconista dizer isso aqui minha avó tomava mas é a tua avó tomava o anticonvulsionante que não convulsionava né que era o ácido ropróico mas foi inventado uma dor de cabeça isso